E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos a Universo e Trave Hunters Primeiramente eu quero agradecer aos meus inscritos, ao pessoal que comenta, que deixa aquele joinha Meu muito obrigado, só que tenho a agradecer vocês E ao pessoal aí que está fazendo doações, né? Já recebi uma doação aqui, né? De um joguinho aí, ele não quis que eu fizesse, falasse sobre o nome dele e tal Do doador que fez a doação aqui para o canal, não quis e falou assim para mim continuar fazendo o guia que eu quisesse Sem, não me impediu, então por aí vai, né? Não me impediu nada, fez a doação dele e foi continuar, só continuar com o meu trabalho Porque na minha versão é muito mais legal, ele se diverte bastante com os vídeos Então ele prefere que eu continue ajudando o canal, muito bom, muito bom, muito legal Meu muito obrigado aí, né? Pediu para não citar o nome, então tudo bem Então por mim eu vou continuar fazendo aí, colocando os vídeos, como eu já falei No novo formato aqui do canal E fazendo aí, né? O Uncharted, né? Então ele está bem adiantado Então eu vou dar prioridade aí no Uncharted, eu estou dando prioridade nele já E meu muito obrigado aí, pela doação, muito legal É uma maneira que eu encontrei e deu certo, você viu que até então Seis anos sem ganhar um real, já ganhei alguns reais em alguns dias, né? Então faça como o nosso doador secreto Doe para o canal, qualquer quantia, ajuda pra caramba Se você quiser, no momento da doação, lá pelo Pix, só pelo Pix, tá? No momento da doação, se você quiser, você vai lá Escreve o nome do jogo, em descrições E faz a sua doação, beleza? Dá continuidade no jogo tal, vídeo tal, jogo tal, troféu tal Pode colocar lá nas descrições, no ato da doação Então, meu muito obrigado E é isso aí É muito mais prazeroso quando você é recompensado De alguma forma, pelo aquilo que você faz Isso é muito prazeroso, né? Então é isso aí Então vamos lá, mais um jogo entrando Vai entrar vários jogos Tem muito jogo pra entrar Tanto jogo grande, quanto jogo indie Porque tá tudo guardadinho Eu tô fazendo aí, não é dele possível, né? Então tem vários jogos pra entrar Você viu que entrou Gran Turismo Entrou Darksiders, né? Final Fantasy VII Entrou outros jogos aí Então mais um aqui Mais um jogo aqui pra nós Pra nossa playlist Vai lá em playlist Dá uma consultada Os jogos que eu tenho Vai lá em playlist Se for do seu agrado, você vai lá E já manda, bota aí na doação Pra ajudar o canal Tá bom? Então já agradeço desde já E muito obrigado E vamos seguir em frente Que jogo que é? Isso aqui vocês sabem qual jogo que é, né? Horizon Zero Dawn Complete Edition Isso aqui é a edição completa do jogo Então vambora Desculpa aí o barulho ao fundo Que o bicho tá pegando lá na área Por causa dos gatos Minha esposa e minha filha O bicho pega Tem uns gatinhos ali Discutindo O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje Temos um ritual para realizar Você e eu Não conheço o jogo, tá? Tô jogando pela primeira vez Não, não, assim É... Não conheço nada, assim História É... Fiquei sabendo que tem bastante coletáveis Por cima, assim Mas... História do jogo não Estou conhecendo E pegando os troféus E ver o que acontece aí Né? Não conheço Mas... É bem... Esse jogo foi bem... É... Aclamado pela crítica, né? Que uns... Ganhou prêmios e tal É um jogo bom, né? Faz tempo que eu queria... Normalmente são as mães que declaram Mas você não tem O vilarejo todo estaria presente E as matriarcas fariam o ritual Mas... Somos exilados Mesmo assim Seguimos os rituais da tribo Não queremos nos tornar Como os antigos incrédulos Que deram as costas Não tô nem aí pra monetização Entendeu? Tô cagando e andando Pra monetização Se vai dar strike Se não vai Porque eu faço A minha monetização Agora Pelo Pix Beleza? Tô cagando e andando Se vai monetizar Se não vai Quando eu bati lá As 4 mil horas Como eu até falei no canal Aí sim Né? Vou dar uma atenção maior Mas por enquanto Eu tô fazendo Eu crio a minha monetização Como eu já tô criando já Né? Então Catecine até o talo Vambora Uma coisa é caçar uma fera Outra É caçar uma máquina É preciso ser humilde E respeitar o poder Delas Vou te ensinar isso Um dia Dublagem Espetacular Até agora Já sente Já no começo Tá jogando um jogo desse Já vê que a dublagem Já tem uma diferença Grande matriarca Tirsa O que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não Levante-se Já está na hora E sim Você pode falar comigo Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses Desde que a deixamos com você? Mas somos exilados Você por escolha E ela? Bem Sou uma grande matriarca, Rost Abençoo quem eu quiser Ah, então é uma honra Sim, sim Agora vai Prepare-se para declarar Vá Mãe de todos Essa criança precisa de um nome Para ser chamada Que seu amor aqueça a vida dela Como o sol na Cíntia Aquece toda a terra Diga um nome Eloi E assim seu nome é abençoado Pare com isso agora O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança Mulher teimosa Chama essa maldição de criança O que ela te contou sobre o nascimento exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram Criá-la assim Nós não falamos sobre amor Já chega E você Abençoar o nome como se ela fosse Eu sei o que devo a eles E a você Estou aqui E aonde você for Eu irei junto Sabia muito bem o que estava fazendo Horizon Zero Dawn Muito bom Muito bom Muito bom Menino Configurações Tem uma configuração? Fazer Geral Controles Legal Áudio Música Música Visual Não vou ativar Não vou ativar Dificuldade Dificuldade História História Combates fáceis Para jogadores que preferem Só curtir a história Fácil Nível de dificuldade acessível Normal Um nível de dificuldade equilibrada Jornada com uma experiência De combate desafiadora Difícil Uma experiência de combate Mais exigente Ao longo da jornada Muito difícil Um nível de combate difícil Para aqueles que realmente Querem um desafio Ultra difícil Mais difícil Experiência de combate Este modo aumenta A agressão E danos dos inimigos E também Reequilibra as armas E equipamentos De Eloy Mercadorias Vendidas por comerciantes São mais caras No mundo normal Não conheço nada Seis anos depois Eloy Eloy Nossa São muitas frutas Você é um grande coletor Não é, Jovem Bastion? Agora vá ver Se encontra um pouco mais Ótimo Você foi muito bem Crianças Venham comigo Ela é a exilada Deve ser evitada Isso Vamos lá Não é, Jovem Bastion Rost! Vem aqui! Rost! Rost! Não vai me ouvir? Um tipo de caverna? Uma nova missão principal. Um presente do passado entre a caverna. Entre a caverna? Rata. Tem uma rata ali. Rata. Mercegos. Parece estreito, mas eu acho que eu passo. Quadrado. Abaixar. Ah, ela agacha. E aí treino. Um dos lugares antigos. Um dos lugares. Um dos lugares antigos. Um dos lugares antigos. Um dos lugares antigos. Um dos lugares para os celd çok fortes. Mas eu tenho que achar uma saída. Morcegos. Morcegos. Tem algo mais a frente. O que é aquilo? Alguém morto. Tem um mortado ali. Tem algo brilhante ali. Amém? Ative e desative o foco R3 Legal Agora já tem foco As pegadas indicam para onde a gente deve ir Aquele contador Fechada Tem várias ruas aqui Opa, opa, opa Ali Volte a porta Ativei isso aí Tipo de uma chave, um mecanismo Tem outra ali Outra chave aqui A chave não É a porta Pronto Depois eu vi um item lá Deve ser aí O que é aquilo? Verde ali Não sei se é item Que legal Feliz aniversário Não está atrás de você Dois Oiii Acho que eu vi Parabéns Isaac O papai ama muito mesmo Esse garotão Olha O papai não pode estar aí com vocês Mas Ainda dá pra comemorar Né? Claro que sim Quero ver Mostra de novo Posso fazer? Não está atrás de você Oi Parabéns Isaac O papai ama muito mesmo Esse garotão Olha O papai não pode estar aí com vocês Mas Ainda dá pra comemorar Né? Claro que sim Feliz aniversário Isaac O papai te ama muito Filhotão 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 bom, até então não tem nada eu acho que não tem nada acho que não tem opa não vai pegar isso aqui, não não vai pegar isso caiu o que houve com eles? nossa, ponto de acesso, registro foi frio, sei lá, registro de voz 1 de 63 1 de 63, pouco, então coletava deve ter mais aqui ponto de acesso registro Skuller, Ribeira e Machu Picchu foi para dois já sempre quis conhecer e nunca fui lá porque eu não fui com o Owen quando ele convidou idiota talvez seja só disso que eu preciso, sabe naquele momento em que a porta abriu-me e você estava lá com aquela roupa retrô e a forma como você sorriu tive que desviar o olhar pra você não perceber tava na cara tem mais um ali ah, ele aparece depois ele não fica mais marcado é sério isso gravar nossos pensamentos pro futuro ótima ideia diretora Eva então já tem uns deve ser coletável já, peguei cinco aqui deve ter alguma coisa relacionada algum troféu relacionado a isso deve ter ele me achou o Osh me achou aqui tô indo tô indo mãe de todos seja louvada vem garota segura minha mão o seu lugar não é aí venha esses locais são proibidos Eloy eu caí eles são do mundo metálico o que é isso na sua cara nada achou isso lá embaixo não dê pra mim não Eloy essas coisas são perigosas não se você vai começar a fugir de casa vai ter que aprender a sobreviver na natureza vamos Eloy pra casa mas a partir de amanhã vai aprender a caçar essas foram as todas O que significa? Saque seu arco. Arco? Chega de falar com esse brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. A mata pode ser perigosa, herói. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Está vendo esta planta aqui? É uma murabaga. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Ótimo. Agora, coma os frutos. 210 de vida. Mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da mãe de dois. Vamos lá. A tribo Nora cuida destas pernas e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui. Normalmente. Mais rio abaixo. Vamos encontrar um rebanho de máquinas. E vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? Todas as máquinas. Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Elói, uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. Ali. Agora se abaixa. Pequeninos. Não, Elói. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta. Mais uma. Deixe-a passar. Venha. Volte por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Espere. Essa foi a última. Vamos continuar. A furtividade mostra seu nível de visibilidade. A furtividade mostra seu nível de visibilidade. Onde foi? Ignore-o. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me. Lá, está vendo? Esses se chamam galopes. Ah, passa! Por que você os escutou? Para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem, é melhor se aproximar com a furtividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Espera aí. Deixa eu pegar umas pedras aqui. Agora, procura algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy, e pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Essas vão servir. Siga-me. Eu vou te ensinar como usá-las. Nossa, sai daí Ainda bem que ele correu Perdendo tempo e me javali no meu caminho, rapaz Vem agora, alie o rebanho Certo, é hora de jogar pedras Mas pedras não forem máquinas, certo? Não, mas podem distraí-las Levá-las para a vadia Como aquele vigia bem ali Dê um jeito nele Ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Eloy A menos que sejam silenciadas Agora você fica aqui, neste ponto Ao meu sinal, jogue pedras e atraia o vigia perto de mim Espere pelo meu sinal Eloy, jogue uma pedra perto de mim Jogue uma pedra para o vigia vir atrás de mim Jogue uma pedra para o vigia vir atrás de mim Ah, você está aí? Ou não? Eu achei que você estava ali perto da árvore Pronto, venha, garota Agora é seguro Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas Quando estiver perto de uma máquina morta Segure para coletar sonhos A gente segura aqui Beleza Aperte isso Deixa ela apertada Faz as flechas Arco do caçador 80, 15 e 25 Para montar flechas do caçador rapidamente Ótimo Você nunca ficará sem flechas se souber montar o que precisa Vamos fazer uso dessas flechas Siga Vamos lá Ferro Marcar algo Seu cilindro nas costas Ele é um ponto fraco? Sim Como você adivinha? O dispositivo Ele me mostrou Esse brinquedo? Pare de brincadeira Agora, elimine aquele galope Mire no olho ou no cilindro E se ele atacar Role e saia do caminho De novo Tomou na boca, velho Ótimo Agora ataque Ótimo Agora ataque Continue atirando Nossa, ia tomar uma no meio da boca Capotou Você foi bem hoje Mas ainda tem muito o que aprender Amanhã Treinaremos O que foi isso? O garoto Correndo nas trilhas valentes Siga-me, Eloy Depressa Tira-me, Eloy O sonoro é muito legal Os batuques Opa Eu não posso salvá-lo É só uma questão de tempo Até as máquinas o encontrarem E chutarem até a morte Mas se eu atirar Vai ter uma debandada E ele será pisoteado Mas posso ver Para onde eles vão Pare com essas histórias É sério Posso me esguirar Não fará isso Eloy Chegue Até o garoto ferido Sem ser visto Ah, olha aí Cara Para você ver Onde que ele vai Ele vai virar aqui Voltar Tem que ir devagar Em silêncio Para passar por ele Ele não pode Ele não pode Ele não pode Vigia fio Vigia fio Ah Tem que ir devagar E sem fazer barulho Lá Vigia fio Vigia fio Vigia fio Vigia Eu preciso ver por onde vou. Eu tenho que ir quietinho, corri um pouco e me ame lasquei. Por aqui dá. Eu vou jogar pedra. Eu tenho que te apagar sem fazer barulho. Eu vou jogar uma pedra aqui para ver. Eu vou jogar uma pedra. 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 Então dá para ir lá. Pô. Estava bem no rastro. Eu vou jogar uma pedra. Eu vou jogar uma pedra. Como sabe evitar eles assim? Tem dois Você vai passar bem aqui perto Você vai passar bem aqui E aí 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 o caraca e aí se me ditava nem a mas ele não vai ele não segue as pedras né vamos ver se eu tem que passar ali mesmo Acho que vou cortar por aqui. Passando para o lugar mais difícil. Olha, conseguiu os ensinamentos. Primeiro tronféu. É fácil, só que nós deixamos o jogo difícil. Mas é fácil, né? Mas vamos conhecendo. Faz parte. Faz parte do jogo. Bora nós. Troféuzinho. Fecha o pico. Os dois são desilados. E ela é uma sem mãe. Vem agora para o coração da mãe. E você? O menino não devia ter falado com a gente. É contra a lei da trilha. Vamos para casa agora. Venha. Eu sei chegar. Filha. Fecha o pico. Fecha o pico. Fecha o pico. Fecha o pico. Ô louco, tomou uma pedrada na cara, Ana? Momentos críticos oferecem escolhas emocionais Cabe a você a forma como Eloy expressa sua própria personalidade Escolha Eloy vai contra-atacar o desafio durante... Ah, não deu pra ele, desculpa, não deu, fui lento Bom, então você tomou uma pedrada na cara O que você faria se você tomasse uma pedrada no meio da cara? Derrubar a pedra na mão dele, mirar na cabeça dele, soltar a sua pedra Bom, o mais sensato aqui é o seguinte Soltar a sua pedra, né? Mas, pra você mostrar que você é do bem Você tacou em mim, mas não tem rancor Meu zóio tá tudo fudido, né? Tomei uma nozóião aqui E soltei a pedra da mão Se quiser tocar mais, beleza, pode tacar aí Que eu vou tomar umas pedradas Depois eu vou em casa e passo o metilolate E tá tudo certo Mentira, não tem essa não, fi Mirar na cabeça dele Lógico Me atire uma pedra Que eu te atire uma granada Se tocar em minha face A sua vida está selada Portanto, meu amigo Pense bem no que fará Pois não sei se outra chance Você terá Eu conheço umas coisinhas aí Então, vamos lá Derrubar a pedra na mão dele Tá Não vou acertar a sua cabeça Mas dá vontade Dá no meio da cabeça Só pra mostrar aqui Olha lá Tá vendo? Você tá sangrando Deixa-me ver isso Aqui Fica parada Vou pegar Por quê? Por que eu fui exilada? Eloy Agora não é a hora Quem? Era minha mãe Eloy Já falamos disso Não é da nossa conta Você era recém-nascida Quando as matriarcas a trouxeram pra mim As matriarcas Elas sabem? Não é tão simples Mas elas sabem? Eloy Somos exilados Como eu faço pra elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez Conta pra mim Vai ser perigoso Como? Levaria anos de treinamento Não importa Como é que eu faço? Fale! Aprovação É um rito de passagem Ocorre todo ano Aqueles que passam Viram valentes Mas aquele que vence As matriarcas concedem um desejo Desejo? Sim O que o vencedor quiser Então farei isso Custe o que custar Vencerei a aprovação Entendi É melhor começarmos Seu treinamento será difícil E ele vai levar anos Vamos treinar? Tá bom Vamos Vamos Quando você forなる Porque você pode Não Vamos 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 Nossa, olha essa cena, cara. Que cazzine. Tria sonora muito foda. Tá melhorando já. Ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Está bem no zóio e na boca Cascos Ah, transa... Então isso aqui é a moeda Então vamos supor que eu te dou um casco E você me dá uma coisa aí Então é transações comerciais A moeda do jogo, vamos colocar assim Cabo Para comerciantes Leite de vigia Coração de vigia Tem bastante coisa para a gente ir descobrindo Ao longo da jogatina Tem muita coisa Muita coisa, muita coisa A gente vai desvendando aí É Salvamento rápido, legal Olha o Dark Souls da vida aí Só que essa fogueira é Tem mais madeira Do que a Dark Souls E não tem uma espada Você também pode derrubar Pequeiras Deu para ali Vou guardar para a viagem Enquanto e roste Roste Deu um rolê A gente vai vir aqui Legal Coração de mãe Puta Deve ter missão pra caramba Manuseio Manuseio Munição E aí embaixo Capacidade Peraí Desequipar Então é isso aí Mais um jogo entrando para o canal Muito bom demais Que jogão Muito legal Beleza Beleza Aí Quer ajudar o canal Pix Tá tudo na descrição Como fazer Vai lá Ajuda o canal Beleza Que sua doação É muito bem vinda Gostou? Comente Compartilhe E deixa aquele jóia Eu vou ficando por aqui Você vai ficando por aí Um abraço Fui